Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje um vídeo aqui bem louco. Muito louco. Hoje nós vamos provar e dizer para vocês chegar na conclusão de um dos maiores mitos da atualidade, da infância. Qual será o melhor, amor? Qual é o melhor salgadinho do mercado, né amor? A gente tem vários modelos aqui para a gente provar. Milhões, milhões de modelos. Nós temos milhões de modelos de salgadinho famosos e comuns que a gente encontra por aí para dizer qual é o melhor. Qual é o melhor? A gente vai provar e vai falar qual é o melhor. Qual vale a pena você ir lá no mercado e comprar para o teu filho, para você? Porque eu sei que não importa a tua idade, todo mundo come salgadinho. É, isso aí galera. E outra, vou dizer para você, amor. Você já parou para se perguntar qual é o melhor? Nunca. Qual é o melhor salgadinho do mercado? Às vezes a gente não para para pensar nessas coisas. Quem sabe com esse vídeo a gente vai ajudar vocês a saber escolher o próximo salgadinho da compra. Com certeza. Mas se você vai no mercado fazer a tua compra do mês, o próximo salgadinho vai saber comprar. Com certeza, porque a gente vai te ver qual é o melhor. Bom, vamos começar aqui então, amor, por um bem, assim, tradicional, assim, que eu acho que as pessoas é o que mais saem no mercado, né amor? Total. Chitos. Esses Chitos aqui, que é de ondinha. De requeijão, eu acho. De requeijão, né? Que é de ondinha, assim. Nossa, esse aqui, vou até dizer, esse aqui era o que eu mais comi quando eu era pequeno. Olha, eu acho que também é um do que mais vende e é o que eu mais gostava quando eu era pequeno. É, eu me lembro que quando lançou esse salgadinho aqui, era uma febre para comer esse salgadinho. Nossa, hoje em dia, assim, salgadinho é uma coisa que eu já não consigo comer muito. Antigamente tinha os tazo, né? Isso, e também, eu acho que hoje as crianças estão em outra vibe aí, mexendo no celular. Bom, então vamos experimentar esse daqui. Nossa, faz quanto tempo que você não come um salgadinho? Nossa, faz algum tempo. Nossa, e os últimos que a gente comeu foi experimentando aqui e ainda era no Japão. Nossa, verdade. Aquele salgadinho bem gostoso. E outra coisa, já que você falou do Japão, o salgadinho do Japão não tem gosto, como tudo lá não tem gosto. E o salgadinho daqui é muito sabor, muito sal. O salgadinho daqui, ele tem muito gosto, né, Márcio? Bom, esse salgadinho aqui é aquele tradicional de ondinha, né, galera? Não tem muito erro aí, salgadinho que a gente está acostumado a comer, bem sequinho, bastante gosto de sal, né? Porque é ali que é um que fica o maior sal, né? Mas você já notou que esse salgadinho é de requeijão? Eu não sinto gosto de requeijão. Nem um pouco de requeijão. A verdade. Bom, não deixa esse copo muito na beira do precipício, Márcio não levar ela. E você sabe que nós somos uma crise hídrica de copo. Sim, você quebrou todos. E morreu. Bom, galera, esse aqui está aprovado, na minha opinião, um dos melhores salgadinhos. Delicioso. Delicioso. Antes da mesma. Era a mesma coisa que você comeu uma meia. Salgadinho de chulé, você lembra? Sim, eu lembro. Nossa, que dia chulé. Mas eu acho que ainda existe aquele chips amarelo. Existe, mas eles tiraram um pouco da proporção de cheiros. E gosto também. Pode ver que o salgadinho de hoje, eu acho que diminuiu um pouco. Mas antigamente, quando a gente era criança, o salgadinho tinha sal. Não tinha lei. Era um universo sem lei, aqueles salgadinhos. Não existia a proporção. Era meio que um quilo de milho e dez quilos de sal. Tipo isso. Amor, eu acho que eu estava pensando aqui. Eu vi esse daqui que é diferente no mercado. Eu nunca comi, amor. O nome dele é chazip. Como que é o nome? Chazan? Chazip. Chazan? A gente não sabe falar inglês, mas é um salgadinho assado de queijo. Vamos mostrar. Um provolone. Queijo provolone, amor. E esse queijo provolone é bem forte, né? Cheirou queijo. Cheirou queijo. Eu gostei. Só que eu não gosto do salgadinho de queijo. A massinha dele é bem sequinha. Não é porque eu não gosto do salgadinho de queijo. Eu acho que ele é que eu não gosto muito forte. Isso aqui é pra quem gosta de queijo mesmo. Pra quem gosta de queijo provolone. Porque queijo provolone é forte, né? Queijo provolone é bem forte, né, amor? Eu sei lá, salgadinho de queijo, assim, nunca foi a minha praia, assim. Nenhum? Na verdade, salgadinho. Eu nunca fui aquele cara de comer salgadinho. Passar no mercado, abrir um pacote de salgadinho e comer. Ele não come salgadinho. É, se eu for esquentar agora de tarde. Você falar pra mim, quer um salgadinho? Ou quer esquentar o resto do almoço? Eu como o resto do almoço. Uau, às vezes de tarde eu pego um pacotinho de salgadinho pra comer. Ele não gosta de comer junto. Eu não como. Eu vou comer um doce. Ele não gosta de dividir. Sorvete. Não gosto. Eu gosto de comer arroz e feijão. Eu gosto de comer arroz e feijão no café, no almoço e na janta e no café da tarde eu comia. Ah, eu sei. Arroz, feijão, batata e carne. Coquilicismo é a minha praia. Salgadinho, não. Arroz, feijão e coca. Coquinha. Amor, então vamos experimentar aqui o próximo salgadinho. O próximo. Próximo. O próximo vai ser um salgadinho da Yoquitos. Yoquitos. Eu peguei uma marca diferente. Esse aqui, quando surgiu essa Yoquitos, foi uma competição, assim, que eu acho que meio que mexeu com a Cheetos. É uma Cheetos. Ai, eu acho. E eles começaram a fazer vários, todos os sabores. É. Eram muita propaganda. Você via propaganda em tudo. Eles entraram, sim, com a bola toda, assim. Delícia. Mas uma marca que tá no mercado há muito tempo, é difícil de derrubar, mas que perdeu um pouco e meio que você igualou ali as duas. Dividiu, né? Dividiu. Pega aí, amor. Esse aqui é sabor de... Queijo. Queijo também. Ah, sabor de queijo mesmo. Hum, bom. Esse é bom. Esse é fedido. Salgado. E fedido. Muito sal, para, amor. Esse aqui é salgado. Mas é bom. Tentei por uma vez que eu ponho de novo, caiu. Mas é bom, né, amor? Salgadinho, assim, bem... Com bastante farofa, assim, bastante farinha. Uhum. E sal, meu amor. Um bom salgadinho salgado, pede uma boa água. Hum. Aguilicismo. Cuidado do copo, amor. Esse é um dos últimos copos da casa. Deus o livre. Se você copo quebrar, me chamou assim na torneira. Ah, amor, quer uma coca? Aí faz assim que eu já ponho. Eu vou te dizer, nós temos que fazer um campeonatinho agora, um desafio aqui no canal, para a gente provar o melhor e o pior arroz e feijão do iFood. Hum, certo? É, escolher um prato lá que tem a melhor avaliação de arroz e feijão. Tem macarrão, arroz e feijão, tem que ter? É, e... Feijoada também? Feijoada. Uh, feijoada. Só que tem que ser no sábado, né? Porque a nossa cidade é pequena e não é igual a cidade grande que tem... Qualquer dia tem feijoada. Aqui é só no final de semana. É, aqui é só no sábado. Dificilmente tem dia de semana. Eu acho que tem uma ou outra aí que tem dia de semana, eu já vi. Vamos abrir agora aqui esse Fandangos. Fandangos, olha. O Fandangos é um assim que ele tem tradição no mercado, hein? Eu acho que é um dos salgadinhos mais antigos. Ô, você não tocou que tudo eles estão com ar? Não estão estourados? Sim, porque certo, os cutuca-cutuca não foram colocados no mercado. Esse aqui é um dos melhores pra mim. Esse não é de presunto? Uhum. Engraçado que não tem gosto de presunto, né? Mas é gostoso. Esse aqui, Fandangos, foi um dos sempre dos meus preferidos. O meu também. Eu gostava desse e gostava daqueles da... Como é que é? Me esqueci agora. Mas eu gostava. Tinha um que eu gostava muito quando eu era pequena, que é aquele de pipoca de manteiga. Você disse. Pipoca quente na manteiga. Bora, abre a boca e vamos ver se eu acerto. Esse Fandangos aqui é muito bom. Bom, esse aqui pra mim é um dos melhores. Difícil esse aqui bater o de Fandangos. Na verdade, já deu pra ver que esse é o nosso preferido. Eu achei que não pode comer. Isso é bom. Esse salgadinho aqui se me deu um pacote. Eu como. Vai indo, vai indo, come. Agora tem um salgadinho que o Morse me ensinou a comer, que é o Cebolitos. Ah, Cebolitos. Nossa, eu ando, tipo assim, bem viciada. Mas aí que tem, tipo, Cebolitos. Se você sempre tem gosto de cebola, ele tem um gosto diferente, né? Não é, não é. E o salgadinho parece ser um salgadinho temático. Ele parece uma coisa, mas não é, mas você grava por aquele nome, né? Você senta o cheiro, aquele negócio que nós já faleimos. Ele tem o cheiro, mas não tem o sabor. Não, é engraçado. Um dia nós vamos achar algumas coisas que tenham cheiro e sabor igual. Agora vamos comer esse daqui, que é o último, que ele também é de queijo. É mix de queijos. Só que esse daqui a gente vai ter que comer um de cada, porque cada um tem um sabor. Ah, uma explosão de cheddar. Esse daqui. Fogo natto, que deve ser aqueles natto, sabe? Aqueles coisas em mexicano. Tá, e esse daqui o que que é? Explosão de cheddar. Parmesão. Parmesão. Então a gente vai comer esse daqui, um de cada um, e vamos testar. Vamos testicular. Esse daqui teve uma época que ele veio em formato dos caveirinha. Daí ele era uma caveirinha, tipo bracinho, cabecinha. E falando nisso, você lembra antigamente que nós esqueciam de falar? Dos tazos. Nós comprava salgadinho quando era criança por causa dos tazos. Tinha uma época que tinha aqueles chaveiros de cachorrinho. Nossa, aqueles chaveiros, meu Deus. Nossa, gente, você lembra como é que era as regras? Não, o chaveirinho é do todinho. E os tazos eram do salgadinho. É, daí vinha às vezes tazos, vinha às vezes outras coisas. Tinha um salgadinho que às vezes tinha tempero, tinha uma embalagem dentro, tinha tempero. E também tinha aquelas figurinhas, né? É, as crianças de hoje não vão saber mais o que é isso, né, Marcia? Não. E o que que eles colocam agora na frente do pacote? Faz um pix. Ah, agora tudo... Até as crianças têm pix hoje em dia. Maluquice. Maluquice. Qual você pegou? Peguei o de perninha. De perninha? O de perninha é cheddar, bem gostoso. Esse daqui, ó, né, você pegou. Esse aqui é o meu preferido. Esse é gostoso. Vou pegar o de pernizão aqui, Marcia. Vou pegar também. Hum, é bom também. Agora esse aqui é o melhor de todos. Pega. Esse aqui qual que é? Explosão de cheddar. Ah, então eu não peguei de cheddar, mas tinha pegado de nacho. Esse explosão de cheddar aí, ele é assim... Parece que ele é mais forte, né? Muito bom. E esse aqui, pra mim, é um dos melhores também. Na verdade, todo esse salgadinho que nós provamos é gostoso. Não, mas tem que ser o melhor. Vamos pra decisão agora? Vamos. Vamos pra nossa avaliação aqui? Bom, tendo em vista que eu não sou muito fã de salgadinho, galera, eu vou escolher um que não me enjoe, que é esse aqui, o pandangos. Pandangos. Pandangos, assim, ele é um salgadinho leve. Gostoso. Que eu consigo comer a qualquer momento. Já esses daqui, se eu comer um hoje, eu vou comer daqui dois anos o outro. Agora eu vou falar qual o meu preferido. Também vai ser esse. Esse também? Uhum. É porque ele é muito gostoso. Ele é muito bom, ele não enjoa. Você come, come, come e não enjoa. E essa é a intenção, eu acho. Porque esses daqui, esse aqui é gostoso, mas cada um tem um gosto. Daí você, se você se identifica só com um, você vai deixar dois terços do pacote. Você vai comer só o que você gostou. Exatamente. E olha o que eu tô vendo aqui. Dividir é mais legal. Então esse daqui é o meu preferido, porque ele é muito bom, né, amor? Pandangos foi o nosso vencedor, galera. Agora diz vocês aí, qual é o melhor salgadinho, na opinião de vocês, galera? Do mercado. Do mercado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like no vídeo que ajuda muito a gente. Muito like. E até o próximo vídeo, galera. Tchau.